Fala aí, empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial nesta quarta-feira muito bonita, muito legal de 2024, é isso, Samuel? É isso mesmo. Já estamos em 2024. Já estamos em 2024 com mais, quase 50 episódios já. Quais são os seus planos para 2024? Olha, continuar aqui no foco, né, sempre, aqui da empresa, de novo, prometer que vai fazer academia, daí não faço. Ah, eu estou fazendo. Sabe aquela aposta que eu fiz aqui no podcast? Eu estou ganhando ela, viu? Porque eu estou indo. É verdade, você fez quando estava com as meninas do personal. Estou indo lá, por conta da distância, etc, mas eu estou indo, 6 horas da manhã. É, então, está fazendo jus ao que você prometeu mesmo. É, um homem de palavra. Já deu resultado, alguma coisa? Eu estou aqui, ó, 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 o bração está forte. É importante estar saudável também, né? Exatamente. Exatamente, cuidando para compensar os fast food da vida aí, né, no final de semana. Não, não estou comendo fast food, apesar que hoje é dia de bolo, se sobrar, né? Se sobrar bolo, hoje a gente come. Exato. E lembrando sempre também da técnica, nós temos nosso querido Lucas Quiles, papai da Gabi, que a Gabi já nasceu. Gabi, verdade, já nasceu, já está quase na faculdade, essa altura do campeonato. O Aldo, o Aldo está ali? Está ali o Aldo, ali, ó, está ali. O Aldo está triste hoje. E a Ale? A Ale, a Ale, a Ale, a Ale. Está fazendo os vídeos, os stories. Isso. Né? E lembrando também dos nossos patrocinadores, né? A Bioleve, nossa querida Bioleve, que está com a gente aí desde o ano passado já. É mesmo. Estou prestigiando aqui. Vai ser muito legal continuar essa parceria com eles. Acho que tem sido muito bacana, né? Muito legal e tomando uma aguinha de qualidade. Saudável, leve, fazendo jus aí ao nome. Bom. E vamos aos nossos convidados? Faça as honras, Samuel. Por favor. Vamos aos nossos convidados de hoje. Gente, um casal super querido, tá? Nós até conhecemos eles, porque vocês já devem ter visto o rostinho deles aí no programa Mundo Empresarial, onde eles puderam contar mais da história de sucesso da empresa no qual eles estão à frente, capitaneano aí, né? No caso, é a Ingetec, gente. Ingetec Engenharia, né? Então hoje nós vamos receber o casal de sucesso, Rafael Nicolau e também a Sara Ferreira, tá? Eles que estão à frente aí da Ingetec. Ele, gente, que é diretor-presidente da empresa, engenheiro eletricista. Antes da Ingetec também trabalhou na Nali Engenharia de Araras por sete anos, viu? E começou, como muita gente, no Senai, né? Como é que foi essa fase de menor aprendiz, os trabalhos de voluntários que ele já fez, né? Eu estudei no Senai também. Nós vamos saber. Fez também? Fiz informática, né? É. Deu bastante resultado. Tô vendo. E a Sara, gente, gerente administrativa da empresa, administradora de empresas. Antes da Ingetec também trabalhou na Nali. Ah, acho que foi lá que eles se conheceram, hein? Começou. E 19 anos juntos já, né? E seis anos de Santa Casa de Araras também, cinco na Ampla e agora na Ingetec. Quando a Ingetec começa a crescer, a Sara chega também pra poder ajudar e agregar cada vez mais. Sejam bem-vindos, gente. Rafael e Sara. Obrigada. Muito obrigado. Imagina, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É uma honra. É uma honra. E, ó, na matéria foi rapidinho, dois minutos e meio, né, Sara? É rápido, porque o formato é assim. Mas aqui no podcast, gente, vocês estão à vontade pra contar o que vocês quiserem e tudo isso é muito mais. Temos tempo que sobra. É isso. E, olha, eu quero começar perguntando pra você, Rafael, sobre esse início, que é o início, como o André falou assim, ele fez Senai também. É o início de muita gente. Eu fiz patrulheiro, que lá em São Carlos tinha o Senai, mas tinha também patrulheiro ou guarda-mirim, né, em alguma cidade chama. Que é os primeiros passos ali pro trabalho, né? Como que foi isso? Já viu o interesse seu em começar a trabalhar? Com que idade você chega no Senai? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí. É uma honra estar participando aqui do podcast aqui, né? É uma honra toda nossa. Primeiro, foi muito bem recebido por toda a equipe. Tanto lá na gravação, lá na empresa, né? O pessoal foi sempre muito bem atencioso. Foi muito gostoso. Minha equipe também lá da empresa adorou participar. Pô, que bom. Foi muito legal mesmo. Legal desse feedback. Adorei a matéria, né? Feliz. É, o pessoal lá gostou muito de aparecer na matéria, então assim, foi bem legal. 15 minutos. O time da NGTEC lá. O time gostou demais, né? Que bom. Um abraço pra eles. É, no domingo agora a gente tava exercendo uma atividade, né? Que o pessoal parou pra poder assistir, né? Olha, que legal. Eu tava num cliente e esse cliente apareceu também lá na matéria, né? O nome. Eu falei, nossa, que legal. E justamente a gente tava nesse cliente. Ah, que legal. Tá vendo? Deve ter ficado feliz, hein? Ó, o pessoal ficou muito feliz, né? Que massa. É tão bom ter esse feedback, sabe, Rafael? Acho que a maior resposta do nosso trabalho são feedbacks como esses aí. Saber que a pessoa fica feliz com... Desde o processo da gravação com a equipe ao material pronto. Que bom. É o que a gente também tem na empresa, né? Eu acho que, assim, a gente tem o feedback financeiro, que é muito importante. Claro, sim. Claro, sim. Assim, alguma coisa que eu sempre falo, né? Na empresa, nós não somos ponto org, né? A gente é um ponto enge, né? A gente busca, né? A gente busca o financeiro pra sobreviver, né? Ah, é. Mas o feedback que a gente tem de que a gente foi bem atendido, que a gente atendeu bem o nosso cliente, que ele tá satisfeito, que ele gosta, que a gente criou um vínculo de amizade, isso também é muito importante pra gente, né? Com certeza. Bom, pra ir além de um projeto só, né? Como você fez a reportagem, tá aqui no podcast. Sim. E tomara que esteja com a gente em outras situações. Ah, com certeza. Criar um vínculo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Muito. E eu já vi algo aqui que eu já sei que você pode fazer com a gente, porque quando o Lucas perguntou das redes sociais, vi que só tem o LinkedIn. Vamos mudar essa história. Tem que ter Instagram, tem que ter outras redes aí. Sim, sim, sim. E a gente faz esse trabalho, a gente pode cuidar pra você, viu? Com certeza. Vamos conversar depois. Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. A gente precisa expandir algumas coisas aí, né? Então, com certeza, a gente precisa melhorar em alguns pontos. Sempre a gente tá aberto a melhorias, né? Ah, mas é sempre a tempo. É melhorar, é. Com certeza. Dar um passo pra frente, né? Sempre pra frente, né? Pra trás a gente não pode andar. Que sucesso seja ação. Então, com certeza. Bom, falar um pouco aí da nossa... Da minha jornada aí que a gente começou, né? É. Eu sempre estive ligado um pouco na parte da indústria. Porque eu estudei no SESI. E o SESI, ele era ligado sempre à indústria. E a gente teve uma divulgação muito forte na época do SESI e o SENAI interligado. Então, o pessoal do SENAI foi lá fazer divulgação. Falei, olha, vai estar aí um vestibularzinho, né? Pra você, pra poder entrar. E eu acabei optando pela área mecânica. Não pela área elétrica. Por algum motivo? Por algum motivo que, assim, eu não sei nem explicar. Eu falei, ah, eu quero fazer mecânica. E fui... Mecânica automotiva, essas coisas? Não, era mecânica de usinagem em máquinas. Ah, tá. Não era ligado ao auto, auto nem nada. É, porque geralmente o moleque gosta de carro, então. É, eu gostava de carro e tal, mas eu fui mais pra área... Escolheu não por esse motivo. Não por esse motivo. Fui pra área de usinagem mesmo, na parte mecânica de máquinas, na área industrial. Na parte de indústria mesmo. E... Porque lá na minha cidade, Araras, né? Que eu não sou... Hoje a empresa é situada em Piracicaba, né? Mas eu sou natural de Araras, a Sara também, né? E não tinha mecânica de autos. Então, a gente acabei optando por essa disciplina. E acabei passando no vestibular e tal. Sempre foi um pouco nerd sempre, né? Não tive facilidade, foi lá e passei. E comecei a cursar. Gostei muito desse curso. Logo de cara? Logo de cara. Já me dei muito bem. E gostei. Comecei a fazer e tal. E nesse caminho, comecei a prestar trabalho voluntário. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu prestava trabalho voluntário no Senai. Que você podia ficar no Senai e fazer manutenção nas máquinas. Ficar lá ajudando os professores. Já é um procedimento do próprio Senai mesmo, né? Isso. E a pessoa pode se candidatar ou é obrigatório? Lá, por exemplo, no Senai de Arara, você podia se candidatar e fazer. Tinha algumas vagas, né? E como eu estudava à noite, então de manhã eu estudava no Senai, à tarde eu não fazia nada, né? Teoricamente. Então, me candidatei e estudava à noite. É, legal. E isso com 14 anos. Caramba. É, 14 para 15. Sim. E depois eu prestei. Meu professor falou, olha, você não quer prestar para elétrica também? Aí você fica um eletromecânico. Você tem mais oportunidades. Eu fiquei meio relutante, porque eu queria já sair de lá como menor aprendiz, já trabalhar, ganhar meu dinheiro, né? Sim, sim. Porque eu saí, minha família também não tinha muitas condições, então eu já queria andar com as próprias pernas. Falei, não, dá tempo ao tempo, né? Vai, tenta galgar alguma coisa melhor para você, estuda um pouco mais, né? Dá um... Tenta, segura a barra aí, né? É. E nisso, eu prestei, passei novamente, né? Eu já sabia como que era praticamente a prova, os procedimentos, passei e comecei a prestar elétrica. Aí eu falei, bom, é aqui que eu gostei. É isso que eu quero. Ah, olha só, para quem nem ia fazer, foi ali que você se descobriu. É. Aí eu falei, não, é isso aí. E daí, dali em diante, com toda essa bagagem, esse aprendizado, você conseguiu logo uma oportunidade em alguma empresa? Como é que foi dali em diante? Então, eu descobri a elétrica e aí, na elétrica, eu percebi que eu tive muita facilidade. E nesse meio de tempo no Senai, eu acabei me destacando e acabei ganhando o prêmio de melhor aluno do Senai Araras, né? Olha só. De todas as salas e tudo mais. Se destacava. É, eu acabei me destacando e tive várias oportunidades de emprego, né? E uma dessas oportunidades foi nessa empresa que eu trabalhei no Nali, né? E já saí dali já empregado. Então, já saí empregado. Logo de cara foi ali, então? É, já. Logo de cara, com 17 anos. Olha, novinho. É. E por onde você ficou? Por um bom tempo, né? Sete, não é isso? É, eu já fiquei com sete anos. Aham. Na verdade, foi tudo precoce, né? Já saí de lá precoce. E na elétrica também eu fiz esse trabalho voluntário no Senai, né? Tanto na mecânica quanto na elétrica. Então, eu já tinha experiência. Eu não saí de lá sem saber nada. Sem nenhuma vivência. Porque normalmente, mesmo que o Senai seja uma instituição excelente, que eu recomendo para todos os profissionais, né? Porque além da disciplina que eles ensinam, né? Também tem toda a parte técnica, né? É, e legal que também eles encaminham, não é isso? Eles encaminham, né? Para as oportunidades. Sim, sim. Eu acho muito bom. E eu saí empregado e aí acabei entrando já direto nessa empresa que eu iniciei minha carreira profissional, né? Já foi direto para aí. E com que cargo você chega lá? Eu entrei já como desenhista, né? Porque eu, meu pai, ele trabalhava com essa parte de desenhos, né? Em AutoCAD, que muitos engenheiros utilizam. E desde cedo eu já começava a mexer com o computador. E eu já mexia com AutoCAD desde moleque. Então, eu já tinha essa curiosidade. Então, no Senai, eu já trabalhava com AutoCAD. Sim. Então, eu já entrei nessa empresa com experiência em mecânica elétrica e AutoCAD também. Legal. Já fazia parte ali também da sua vivência com seu pai ali também? Já, já. É, eu não trabalhava diretamente com ele, mas eu já sabia mexer na ferramenta. É, já mexia na ferramenta, né? Eu já sabia mexer com a plataforma. E na análise você foi crescendo? Aí eu fui de desenhista, acabei virando projetista e foi galgando lá, né? E aí eu comecei a fazer faculdade, né? Eles me ajudaram bastante também com faculdade e tudo, né? E fui galgando lá dentro. Estava com cargo, estava com salário razoável, estava bem lá dentro, né? Tinha amizade com os donos, né? Tinha... Estava... Estável. Estava estável. Estava estabilizado. E outro, eu estava na minha cidade, morava muito perto. É, isso tudo conta, né? Facilita, né? Estava... Estava confortável. Estava confortável. Até porque eu estava estudando. E faculdade de engenharia não é fácil. Então, assim, eu estava esperando terminar a faculdade para aí pensar, falar, não, o que eu quero realmente da minha vida? E eu não tinha nenhuma pretensão de sair naquele momento e muito menos de abrir uma empresa e jogar... Abrir o peito e falar, não, vou falar... Vou abrir para o mundo aí, vou abrir uma empresa de engenharia e sair correndo aí e atender clientes para tudo quanto é lugar, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, não... Não pensava muito assim. Não, nem passava pela minha cabeça. Mas estava estudando, né? Você estava estudando bastante, então, querendo ou não, tendo know-how, facilita, né? Ah, sim, né? Eu... Na empresa que eu trabalhava no Nalha, a gente atendia diversos clientes, diversas multinacionais, muitos clientes grandes, né? E eu fazia um pouco de cada coisa lá dentro também. Porque, apesar de ser uma empresa grande, era uma empresa familiar também, igual a Ingetec, que é uma empresa familiar também. Então, elas têm perfis muito parecidos. Apesar de hoje, ela... As duas serem de elétrica, mas cada uma no seu nicho de mercado, né? Certo. Vocês não são concorrentes hoje? Não, não somos concorrentes. A gente atende perfis de clientes diferentes. Parceiros, né? É. Exatamente. Até que, pelo que você falou, eles eram bem legais com você, né? Sim, sempre foram. Não, os donos são fantásticos. São pessoas muito boas, pessoas idôneas aí. Não tenho o que falar. Sempre me ajudaram, sempre foram pessoas... É, você falou até com o estudo, né? Com a faculdade. É, exatamente. São pouquíssimas empresas que fazem isso. São, é verdade mesmo. Não, eu... É difícil, né? Para a empresa, né? Fornecer isso. Então, é legal deles... Sou muito grato a eles aí. Não tenho do que reclamar. Sempre me ajudaram. E até mesmo ser orgulhoso do que você se tornou como empresário, o negócio de sucesso que você tem. Hoje, assim, pela vida louca que eu vivo, e eles também, né? A gente não tem contato, mas... Sou muito grato com tudo que eles fizeram profissionalmente para mim. Tenho certeza aí que tenho orgulho de tudo que aconteceu, né? E aí, assim, eu nunca tive nenhuma pretensão. Não tinha. Poderia passar pela minha cabeça depois de estar formado e tudo, né? Até porque a gente teve N dificuldades aí para... Até para estudar, né? Com toda a faculdade. Foi muito penoso aí para a gente, né? Para os dois, né? Engenharia deve ser... A gente fez jornalismo, não é tão fácil. Engenharia, tenho vários amigos que fizeram engenharia. Eu acho que pela questão também da dificuldade do estudo, muitas vezes, da complexidade do curso, mas também você fazer uma faculdade, bancar uma faculdade, né? Isso tudo não é tão fácil. Eu já vi amigo meu falar assim, agora que eu terminei a faculdade de engenharia, agora que eu não quero atuar na área mesmo. Agora eu terminei porque eu comecei, mas eu não quero mais saber. Porque é um negócio muito, né? Precisa gostar muito, né, Rafa? É, a maioria dos engenheiros, eu não sei o percentual, mas eu vou chutar aqui, metade vira administrador, bancário. Vai trabalhar em outras áreas. Vai para outro caminho. É, vai para outro caminho, né? Sim. E, assim, não eram uma faculdade, eram duas, né? Nós dois estávamos fazendo faculdade ao mesmo tempo, né? Nessa época, vocês já se conheceram ali e já estavam... A gente já estava junto, já, já, a gente já estava junto com a engenharia e a Sara com a administração de empresas. Isso. Né? Bom, você já estava se preparando ali para o negócio, né? Já. Praticamente. É, então teve essa parte que ajudou bastante, então. Que legal. Aliás, como é que, então, acontece o encontro aí de vocês, né, André? É, como que a Sara, como que começou, Sara, a sua vida comercial... Empresarial, seus primeiros passos. Depois do que vocês ficaram juntos, aí... Ele contou um pouquinho da história dele, agora conta a você a sua história. Então, eu comecei na Nali também, foi o meu primeiro emprego, né? Como estagiária lá na área administrativa. Aham. E fiquei ali por um ano, né? E... Ali no finalzinho, né? Estava quase terminando o meu estágio e a gente começou... Conhecer. Se conhecer mais, se aproximar mais, até porque sempre foi muito profissional ali dentro, né? Claro. E aí, no finalzinho, a gente começou a trocar ideias sobre estudos, né? Que na época eu tava finalizando ainda o meu... É, o colegial, né? Era o terceiro colegial. Ali o terceiro ano e... Aí a gente sempre trocando ideia sobre trabalho, alguma coisa ali... Aí rolou, né? Aí logo eu saí também, finalizou o meu estágio no final de ano. O ano de estágio ali. Do ano e... Daí você foi pra outros carros. Aí dali eu fui pra Santa Casa, tive a oportunidade de ir pra lá, né? Que assim, é uma área assim, é minha paixão também, tá? É. Fui, fiquei 15 anos na área de compras, né? E... E responsabilidade. 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 E é um dos carros mais importantes de uma empresa, é a compras. É, a compras. E você ficou seis anos na Santa Casa, né? Seis anos na Santa Casa. Dali eu tive a oportunidade de ir pra Piracicaba, né? Pra trabalhar na Ampla. Tinha concluído já a faculdade aí nesse tempo. E... E também na mesma área, como coordenadora lá. E fiquei ali por mais cinco anos. Ó, você nos seus empregos, você sempre teve... Ficou bastante tempo, né? Com um sinal, com uma boa colaboradora, né? É, eu sempre gostei do que eu fazia, né? A área de compras pra mim, parte hospitalar, sempre... Foi sua paixão, assim. Foi, foi. E o que você aprendeu, assim, nesses anos de Santa Casa, na Ampla, né? Nessa área de compras, mas segmentada pra área de saúde. Que base te deu hoje pro negócio do que vocês administram juntos, né? Pra Ingetec. Pra Ingetec. Ah, foi mais a questão mesmo da responsabilidade. Saber administrar, lidar com o negócio, sabe? E... É, porque, querendo ou não, como a Adriana falou, é um setor de muita responsabilidade. Muito, muito sim. Eu trabalhei numa clínica médica, que, inclusive, um beijo, doutor Jefferson, que foi um grande mentor. Ele tava pra vir aqui também, né? Ah, eu não quis. Ah, não, isso não é pra mim, não. Ele vem igual e tímido. Tímido. E não é, né? Mas... E tinha um menino que era de compras lá, que eu leio, era marketing, né? E o menino de compras, eu lembro que era pauleiro o trabalho dele, velho. Ele ficava lá. E ele era super responsável, super de confiança. E... Era um negócio que eu lembro que... Por isso que depois eu lembro que eu aprendi... Especificamente da área médica é uma responsabilidade muito grande. É, porque tem que comprar tudo certinho e... Não pode deixar faltar nada. Nada, imagina. E lá tinha, lá era atendimento e tinha até emergência de UTI lá. Sim. Então, meu, faltasse alguma coisa pra atender alguém, era muito sério. Então, era um menino... Trabalhava bastante. Era André o nome dele, inclusive. Ah, é? É, gente boa. E aí que eu vi como é importante esse cargo de compras, cara. Porque é o coração da empresa, né? Não adianta nada vender bem e se tá comprando errado, né? Vai... Vai... Dinheiro vai errado, né? É. E acredito que você deva ter levado esse senso de responsabilidade gigante pra Ingetec. Sim. E quando que o digníssimo Rafael chega até você e fala... Olha, você tá indo muito bem aí no seu caminho, mas eu preciso de você. Quando é que acontece isso? Já, já sim. Casaram, já estavam juntos todo esse tempo aí. Sim. Inclusive, a Ingetec a gente montou em 2011, né? Ah, tá. Em 2011, 19... 13 anos, né? É. Começou no final... Assim, de 2010 pra 2011, né? Que foi um processo. Foi um namoro pra poder abrir ela, né? E de 2010 pra 2011 aí pra gente conseguir abrir. Efetivamente, né? Sim. Então, foi dentro disso daí. E nessa época, eu tinha acabado de ir pra lá, pra Priascaba, pra Ampla. E aí surgiu a oportunidade dele abrir Ingetec, tudo eu incentivei e é lógico que a gente vê o potencial, né? Sim, sim, claro. E o ponto que ele estudava, né? O quanto ele estudou, o quanto ele gosta da área, o que ele faz. E mesmo longe, trabalhando no hospital, sempre ali dando apoio, ajudando ele. Aí quando, em 2017... Em 2017, surgiu a oportunidade... Na verdade, eu saí, né? Da Ampla, né? Aí eu fiquei um tempinho em casa e surgiu uma oportunidade de reforma, algumas coisas assim, no escritório. E ele falou, não, eu preciso de uma pessoa aqui pra cuidar, pra administrar, né? Dessa parte e eu preciso ter mais foco no comercial. Porque eu preciso tirar um pouco o pé do administrativo e dar mais atenção pro comercial, ficar mais focado ali no cliente. E aí ele me convidou. Eu preciso de uma pessoa responsável, uma pessoa de confiança pra estar aqui nesse cargo. Que é administrativo, financeiro e todo o RH, né? Aí eu falei, ah, tá bom, vamos ver como é que vai ser, porque eu não tinha experiência nessa área, né? O meu era mais assim, compras e um pouco ali financeiro, né? A parte de negociação. Mas eu falei, então vamos ver como que vai ser, vai ser um desafio, né? E do apoio moral, você foi pra prática. Sim. Tipo assim, se vira. É. E se virou, Sara? Sim. Como é que foi? Não, foi, precisa, né? Foi necessário. A gente se virar, o negócio é nosso, tinha que dar certo, né? Tinha que dar certo, né? Falei, tá ali, tem que fazer acontecer. Sim. E aí, eu suponho, a gente foi pegando o jeito, com o auxílio também ali do pessoal da contabilidade, do escritório que atende, né? A Ingetec desde o início. E deu certo. Que bacana. A gente aprendeu ali na rasta e... Super certo, né? Que tá vendo, deu super certo. É, porque quando você quer, o negócio acontece, né? Ou sim. E se você se dedicar, exato, fazer com vontade. Dezenove anos juntos, não tem, tá vindo aí um herdeiro, que eu tô sabendo, pode ser que esteja chegando aqui. Esse ano, 2024, porque a gente já tá em 2024. Tem planos agora? É, ué, quem... É Deus que manda, né? Não tem herdeiro biológico, mas tem cinco gatinhos, que eu fiquei sabendo. Ah! É o God Gato, viu? Sabe os nomes de todos, diga os nomes dos gatinhos. É a Saori. Saori. Goten. É. Pan. É. O Goku. Goku. E o Ash. É tudo nome... Do desenho japonês, né? Não, o Goku é um desenho, mas é tudo nome relacionado ao desenho? Sim, sim. Ah, é? Ah, é? Que legal. Tinha o Gohan também, né? O Gohan se foi, né? O Gohan se foi. Isso. Eu perguntei os nomes, eu sempre acho curioso o nome de gato. A Vanessa Rezende, que é a louca dos gatos. Sim, sim. Ela tem sete, né? Eu sei. E os nomes é tudo assim, Guilherme, Lindomar... É, minha cachorra... É, como é que é? Shakira, tem Shakira também. É, Shakira. É. A minha cachorra chama Eleonora. Não, o nome é completo, fala. Eleonora Jandira de Vasconcelos é o nome da minha família. Nossa. É porque ela é adotada, né? Já veio com o nome. Mentira. Ô, rapaz, e ela esteve aqui, inclusive, essa semana. Essa semana gravando conteúdo. Não gravou podcast. Não, não. A próxima, quem sabe. Quem sabe, né? Que ela foi um sucesso, né? Vai ser um sucesso. É só dar banana pra ela que ela... Fica de boa. Não, ela é um amorzinho. Então... Isso. Mas, gente, foi pra outro assunto aqui, né? Mas o assunto é... Os gatos, tava falando, falou da Eleonora, pelo amor de Deus. Do gato foi pra Eleonora, mas era pra falar dos 19 anos que vocês estão juntos. Não, que tá vindo, que tá vindo, planos para terem um herdeiro. Exatamente. Pra coroar esses 19 anos juntos, né? Precisa, né? Isso. Mas tudo tempo de Deus, né? Exatamente. A gente vai dizer... Quantos anos você tá, Rafael? Eu? 37. 37. 37. E você, sabe? Também. Ah, então... Eu tive filho com 35, então... É uma fase boa. Prepara o físico. Eu tava vendo você falar que deu uma época, deu uma engordadinha, emagreceu. Prepara o físico. Eu acabei de emagrecer recentemente, na verdade. Você chegou a um peso muito alto? Eu cheguei a pesar 160 quilos. Meu Deus. Nossa, Rafael. Era 3, Rafael. Esse é alto, né? É, eu tenho 1,85. É 1,86. Eu sei. Mas eu tava com 160 quilos. Cara, tava mais que o dobro. E quando você decidiu aí virar esse jogo? Mais ou menos 2 anos... 2 anos atrás, aí, mais ou menos. Mas bateu saúde, respingou em alguma coisa assim, não? Não, na verdade, chegou uma hora que fala, não, precisa virar a chave. Não dá mais, né? Não dá mais. Porque eu não era gordo. Eu tava magro, eu era magro. Eu tinha um corpo normal. Nunca fui atlético, né? Na verdade, na época que eu fazia Senai e tudo, até meus 17, até meus 16 anos aí, eu jogava vôlei. Eu tinha, era federado e tudo. Mas depois comecei a trabalhar, não consegui conciliar as coisas. E parei, né? Parei de jogar. Fui ficando sedentário. Fui ficando sedentário. Mas assim, consegui manter o corpo até um certo limite. Mas depois, acabei... Degringolou o negócio. Degringolou o negócio. Mas conseguia manter um certo peso. Mas chegou um momento agora que... Até uns 5 anos atrás aí, o negócio bateu lá em cima e falou, não. É porque às vezes a gente tá ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. E às vezes a gente descarrega, né? É. Isso na comida. Tem gente que descarrega outras coisas. Só que aí eu tentei fazer muita dieta. Muita dieta, dieta. E a gente foi uma nutricionista, né? Que é muito boa. Que é a Sara Weiss. Doutora Rose. É. Não sei porque é que ela vai, né? Mas ela vai. É, né? Pra manter. Pra ser a vida. Vai ser mãe, então tem que se cuidar. Também. E eu fui e fiz dietas, assim, perfeitamente. Segui muito certinho as dietas. Nossa, parabéns. Porque eu acho um saco seguir dietas. Só que eu não emagreci. É, pra mim não faz efeito. Ah, daí você não emagreceu? Não emagreci. Como é que foi? Eu fiz ainda medindo com bioimpedância, nem na balança. Não consegui emagrecer de jeito nenhum. Nossa. E aí ela me encaminhou pra um especialista. Um endócrino. Endócrino. Especialista em pós-bariátrico. Que a maioria engorda, né? Você chegou a fazer? Não, não. Não fiz. Não fiz. Por questão de saúde, né? Porque a maioria... Não são todos, mas a grande maioria acaba tendo problemas, né? É, não é fácil. Não é fácil. E foi tratamento mais de remédio, essas coisas? Então. Aí eu fiz vários exames de sangue. Fiz vários outros exames. E ele chegou num diagnóstico do quê? Porque eu tinha alguns problemas digestivos, resistência periférica à insulina e também eu tinha problemas metabólicos. Cara, mas tem muito disso. Que quando pesquisam a fundo, às vezes você engorda por motivos que não é nem de... E aí eu comecei a tomar vários remédios, mas assim, remédios, a maioria naturais, nada pesado. Ótimo. E ele começou a forçar meu metabolismo a produzir hormônios que estavam errados e tudo. E, cara, teve um mês que eu emagreci seis, sete, oito quilos. Ah, é. Caramba. Fica até... Fez atividade física também. Aí... Aconciliou? Então. Só que com 160 quilos eu não conseguia fazer. E nem podia, porque senão ia me arrebentar tudo. Ia ter um treco. Ia ter um treco. Aham. Aí eu comecei a emagrecer, 140. Aí ele falou, ó, exercício físico agora. Aí eu comecei a voltar a caminhar, comecei a voltar a fazer academia. Foi natural. Aí, tipo, é que eu fiz recentemente uma cirurgia pra retirar a pele que estava sobrando. Ah, que sobra, né? É. Mas antes da cirurgia eu tava correndo, tipo, quase 10 km. Tá vendo? Tava fazendo academia. Continua assim. Você vai ter filho, continua assim. É. Porque vai... Eu tive filho e eu tava completamente sedentário. É. Eu tava... Ah, um pouco mais gordo. Eu tava, acho que uns sete, oito quilos mais gordo que eu tô agora. Mas eu tava completamente sedentário. Fez toda a diferença, cara. Mais muita. Como cansa carregar e tudo. Não é só questão que dá trabalho. É tudo, né? É uma tensão. Sim. E aí agora que eu tô me cuidando melhor, tô cuidando da alimentação e fazendo atividade física, tá sendo muito melhor. Eu vi o que é ser sem deitar o ontem especificamente. Que nós gravamos uma empresa, Altitude Trampolim. E tem uns brinquedos lá em São Paulo e tal, de pula-pula. Você não tá sedentário, você tá fazendo caminhada. Não, eu faço caminhada. Mas assim, cansei um pouquinho que eu brinquei ali, já cansei. Falei, meu Deus do céu, eu preciso me exercitar mais. Faz diferença. Né? Faz muita diferença. E fica até, né, Rafael, a dica pra quem às vezes chega nesse ponto. Nós tivemos um caso aqui de um cara contador lá de Santos, muito bacana, Deconex. Mas ele respingou na saúde mesmo. E daí ele se reeducou, emagreceu e virou triatleta. Uma dor, vamos dizer, como ele mesmo se titula. Mas, sabe, poxa, hoje o cara tá ali no esporte. É muito importante isso também, né? Até pra que o trabalho ande de maneira melhor. Bem melhor. Eu sou assim, eu sempre detestei a academia. Sempre. Eu gostava até de jogar bola, mas sempre fui ruim pra caramba. Caminhava, eu caminhava bastante, mas academia eu nunca gostei. Aí foi, foi, foi. Aí eu cheguei no mesmo ponto. Não tava tão 160 quilos, mas tava ali com 92, 93. E aí eu comecei a falar, cara, eu não aguento mais. Porque qualquer coisa que eu faço eu tô muito cansado, tô com dor. Dor na coluna, dor nas costas, só tomando remédio. Remédio pra dor na coluna, remédio pra dor de cabeça, remédio pra dor no braço, remédio pra tudo. Falei, não dá, eu vou daqui a pouco, eu não vou ver meu filho crescer. Aí eu comecei a fazer academia, agora se eu, eu vou, eu vou um dia sim, um dia não. Mas eu já tô quase indo todo dia. Porque um dia sim, um dia não, o dia que eu não vou eu já fico me sentindo... Fica mal, né? Ah, não. E é muito jogar na mente também, né? É, é um trabalho mental. Isso. E a minha questão é muito psicológica. Então, pra quem tem, às vezes, o negócio, ah, não, eu dei academia. É. A vitória maior pra mim é levantar e ir. É verdade. Eu faço, assim, eu não tenho muito horário, né? Por causa da minha rotina. Que eu não tenho, a rotina minha é não ter rotina. Isso atrapalha também na alimentação. É, atrapalha. Mas eu consegui já conciliar esse, isso. Eu já coloquei na minha cabeça como trabalhar com isso, né? E também a questão de exercício físico. Sim. É, mas quando eu fico, eu saio da minha rotina de exercícios físicos, academia e corrida, cara, já... Sente falta. Sente falta. Não dorme bem. Não, não. Até pra você comer, parece que você come mais. É. Então, assim, e pra mim é isso. É uma vitória, eu vou seis horas da manhã. Então, eu acordo cinco e meia e levanto. Hoje, eu acordei cinco e meia, era dez pra seis e eu ainda tava na cama. Eu falei, não, eu vou. Aí eu levantei e fui rapidinho. Mas é que você colocou que isso vai ser importante pra você. Porque o que mais me dá prazer não é só academia, é levantar e sair da cama. Isso, o fato de eu ir é uma vitória. Sim. E falando isso... E a sensação depois que você sai da academia é boa, né? É. Parece que seu dia rende, tudo dá certo. Você fica assim, é melhor, você já... Eu gosto. É muito bom, cara. E trazendo isso pra parte empresarial... Faz muita diferença. Isso faz diferença. Muita diferença. Melhora seu poder de decisão, melhora seu dia. Concentração. Você consegue se concentrar melhor. Assim, melhorou demais, né? Porque no começo da empresa eu tava saudável. Depois eu... Foi bem grigola. É. E você... E provavelmente é isso. Porque às vezes a gente fica... 13 anos de empresa. Nos primeiros anos, principalmente, né? Gente que também aqui o diga, você vai... Tanto, 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 que você nem pensa. Você fala, pô, eu quero muito aqui dê certo. Então, tava falando antes sobre isso. Quantos aniversários, tá cheio de festa, casamento, isso e aquilo. Porque você vive pro negócio. Exato. E daí depois você se dá conta do que, tipo, ó, tô saindo pra gravar, não tô escolhendo o que eu como. É, vou engordando e não sei o que tem e tal. Daí você vai... E é gostoso, né? É. É prazeroso. Amos, que é uma delícia. Mas chega uma hora aqui... Comer lanche, comer pizza. Eu adoro comer pizza, lanche, salgado, bolo, doce. É uma delícia. Mas eu falo que é da mente, assim, porque ontem eu entrei, a gente parou no Lago Azul ali e me deu vontade de comer o McDonald's. Eu entrei pra comer o McDonald's, mas tinha uma canja que eu tinha comprado da senhorinha que faz lá a minha comidinha e tava lá em casa pra eu comer uma canja, uma coisa mais saudável. Daí que sabe o que eu vejo na cabeça? Não. Eu tenho que comer lá em casa. Eu preciso até comer essa canja hoje, porque senão já depois já estraga. Mas o nosso desejo mesmo não. É comer os dois. É comer o lanche, chegar depois, pegar a sobremesa e ainda comer o que tem em casa. Mas é. Eu, por exemplo, a gente tem, por exemplo, nossos clientes são do Brasil todo. A gente atende Brasil de norte a sul, leste a oeste. A gente tem alguns clientes aí fora do país. Você vai fazer uma visita pra um cliente, sei lá, no Tocantins. Pô, você vai lá e você vai comer a comida típica do cara. É isso. Você vai lá em Pernambuco. Sim. Você vai lá. É. Você vai lá em Belém. Olha, tem aqui esse prato típico daqui. Você vai lá e... É. Mas aí você vai uma vez, você vai outra. Então, você tá viajando toda semana. Ô, meu amigo, eu consigo entender perfeitamente você. Você viu? Porque são muitos anos gravando. A minha fase de engorda foi aí. Porque a gente sai pra gravar e nós somos sempre recebidos com muito carinho, como vocês falaram que foram recebidos aqui. Ou o cliente faz um cafezão pra gente. É chato você falar não. Daí você come. Exatamente. Ah, não. Vou convidar vocês pra almoçar. Ou a gente não tem cidades diferentes. Às vezes você não consegue escolher muito o restaurante. Ou tem que ser mais rápido o shopping. Você vai pra fast food e tal, tal, tal. Então... Para na Masp. Na Masp. Ah, tem que chegar no cliente e tá o horário. Se sair e tá o horário, coloca um pouquinho antes pra passar a tomar café. Eles param na Masp, que é uma padaria maravilhosa aqui de... De Itur. De Itur. É, aliás, Masp patrocina a gente. Era uma boa, viu, Masp? Porque a galera vai aí... Verdade, nunca falei com eles. São muito queridos lá. Eu podia falar. Não, o Fabinho conhece o dono. É, verdade. E aí para lá e toma aquele cafezão. Mas eu concordo com você. Porque tem que estar alimentado pra aguentar. É claro, pra aguentar o dia de gravação. Mas eu concordo porque é assim que a gente vai engordando. E não percebe. Você não vai percebendo, os anos vão passando, os dias vão passando. É uma delícia, é uma delícia. É o João e Maria dentro da jaula. Na hora que você percebe, você tá assim. Só que você não tá na jaula, você tá no Brasil inteiro. Exatamente. Não, e comer é muito bom. Então é isso. Nem falha. Bom, mas daí, e eu quero saber a Ingetec. Isso. Vamos lá falar dela. Quando nasce, como você... Quando nasce, como começou. É, vamos lá. Eu queria saber se foi... Como muitos empresários assim, que desenham a empresa. Pô, eu quero que seja assim, assado, vou fazer tal, tal, serviço. Pelo que eles falaram, acho que foi, né? Foi bem pensadinho. Não, a Ingetec foi muito bem pensada. Deveu anos e anos, imagina. Foi do susto. A Ingetec saiu no final de semana, na verdade. Olha. Basicamente assim, como que a Ingetec surgiu, né? No multinacional, ela me convidou pra fazer uma entrevista. Pra sair da empresa que eu trabalhava, né? E... Só que assim, muita gente tem a ilusão de entrar numa multinacional e achar que vai ser o melhor dos mundos e vai ganhar rios de dinheiro. Até no passado, era assim. No passado, no começo da década de 90, você entrava e aposentava. Hoje já não é mais aquele... Aquelas mil maravilhas. Hoje uma empresa prestadora de serviço, ela paga igual ou até melhor do que uma multinacional. E é o que acontecia comigo. Eu fiz entrevista. Passei, que era exatamente o que eles precisavam, era o que eu atendia. E eu falei, olha, sinto muito, mas o que vocês estão oferecendo de salário, não quero. Até falei, depois passaram. Falei, olha, ofereceram isso aqui pra mim. Falei, não dá. Nossa, mas é uma... Não, não vou sair. Ah, aqui tem plano de carreira. Mas, ô, plano de carreira tá... Não, esquece. E fui embora. Abandonei mesmo. Falei, ó, muito obrigado e tal. Se vocês chegarem a pagar a mais do que eu quero, beleza. Mas fora isso, não quero. E simplesmente... Bom, fui embora. Continuei, vida que segue. Passou umas semaninhas aí, o pessoal me liga de novo. Ô, e aí? E aí que... Decidiu. Vocês querem? Ah, então a gente quer a sua mão de obra e tal, né? Porque a minha área é muito específica. O que eu fazia era muito específico. Qual é específico? Conta pra gente. Por exemplo, eles precisavam de uns profissionais que mexem... Uma das áreas que a gente até que trabalha é na parte de proteção de sistemas elétricos. Que, por exemplo, você tem... Vocês já ouviram falar de curto-circuito, né? Quando dá um curto-circuito. Então, imagina dar um curto-circuito nessas torres, nessas linhas aí. É um negócio pesado. Então, tem que ajustar as proteções pra que não dê esse curto-circuito. Então, a gente mexe com isso. E eu... Hoje eu não faço mais isso, né? Hoje eu nem sei mais fazer nada, né? É só com parte comercial. Mas naquela época eu fazia isso. E eles precisavam de um profissional que trabalhava com essa área especificamente. Sim. E muito difícil de achar. Bom, eu me encaixava nisso. Falava inglês, porque eu tinha que lidar com o pessoal lá de fora do país e tal. Bom, ah, não quero, não quero, não quero. Bom, declinei de novo. E me ligaram de novo. Declinou de novo. Até que chegou um belo dia que o gerente da fábrica me ligou. Falou, olha, preciso falar com você. Falei, mas pô, de novo? Aí não dá. Caramba, eles... Queriam mesmo o solo de obra, hein? Não, e foi. A Sarah é testemunha disso daí. Eu acredito. É, ó, precisa vir conversar comigo aqui, né? E aí eu falei, olha, mas não tem horário, não dá mais, não tem mais desculpa pra falar na empresa que eu tô aqui. Eu falo aqui, eu tô com o quê? Sei lá, tô passando mal de novo? Eu posso à noite antes de ir na faculdade. Tá bom, eu te espero. Nossa. Caramba, o tamanho da vontade. Aí, falei, tá bom, vem aqui, né? Aí eu fui lá antes da faculdade, conversei com o pessoal. Isso era uma sexta-feira, né? Cheguei, conversei, jogo rápido, né? Era o gerente aí, o coordenador que era meu chefe, depois acabou ficando meu chefe lá quando eu era terceirizado. Falei, olha, eu tenho uma proposta pra você. É, eu quero que você abra uma empresa e venha prestar serviço aqui dentro. Olha. Aí ele quebrou minhas pernas. Caramba. Porque eu não tava esperando. Primeiro, eu nem imaginava abrir uma empresa, né? De maneira nenhuma. A proposta de prestação de serviço já era muito boa daí. Você já ia ganhar, já começava a empresa com o pé direito. Então, na verdade, ele falou o seguinte. É, abre uma empresa e vem aqui. Só que monta seus custos e me manda. Olha, se tiver coerente com o que eu quero pagar, eu já vou te contrato. Bom, eu tinha ideia de custos porque eu trabalhava com isso na outra empresa. E sabendo que eles te queriam muito, assim, você deu uma valorizada. Então, é aquele negócio, jogador caro, né? Lógico, camisa 10, né? Eu faria o mesmo. Só que aí eu fiquei meio perdido, fiquei atordoado, né? Claro, nem esperava, né? Nem esperava. Fui pra faculdade e não é que aconteceu, né? Bom, fui falar pra Sarah e ela falou. Bom, vai, ué! E aí, fui conversar com outro amigo, né? Foi até almocei com ele num sábado, né? Que isso foi na sexta-feira. Falei, cara, me ajuda. Tô perdido, né? E aí, o que eu faço? Bom, vamos montar aqui, né? Ó, isso aqui custa tanto, tanto, ó. Coloca isso aqui a mais. Eles vão, vai acontecer isso, 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 isso. Falei, nossa, mas vai dar tudo isso aí, cara. Eles não vão aprovar esse valor. Não, manda isso aí. Manda esse valor. Nossa, mas é muita coisa. Tem que compensar também, né? Tem que compensar, cara. Lógico. E outra, era um ano de contrato só. Ah! Eu ia trocar o certo que, basicamente, eu nunca ia ser mandado embora. Tava cômodo pra mim lá. Tava em Araras. Tava em Araras, do lado de casa. Amigo dos donos e tal do lado. Aliás, eu estive em Araras, né, Lucas? Tivemos lá. Que cidade simpática, né? Uma cidade bacana, Araras. Muito gostoso lá. Ah, uma cidade gostosa. Assim, perto dos meus parentes, do parente da Sara, a família inteira de lá. Sim, cômodo. Isso é bom. Tava de boa. É bom. Só que assim, eu falo pra todo mundo, saiam da zona de conforto. É a melhor coisa que tem. E eu tava na zona de conforto, a Sara também. Bom, resumindo. Isso no sábado. E eu precisava mandar uma proposta, tinha que ter um nome de uma empresa, tinha que ter um papelzinho timbrado, tinha que ter um logo. E eu tinha que mandar isso até segunda-feira. Caramba. É. E o cara tava me impressionando. Ele falou... Mas ele sabia que você não tinha empresa também, né? Ele sabia, mas assim... Se vira. É porque o que acontece? Ia começar algumas obras de ampliação dessa fábrica. E ele precisava do profissional. Por isso que ele tava em desespero. Depois que eu fiquei sabendo disso, né? Bom, mandei no domingo. Segunda-feira de manhã. Ó. Rafael. Pode dar início à abertura da sua empresa. E copiou um monte de gente lá dentro dessa multinacional aí. E, olha. Ó. Tá autorizado a abertura da empresa. Tal, 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 tal. O Rafael vai entrar em contato com vocês. Assim que a empresa estiver aberta, dê andamento no processo de integração do mesmo. Aí eu falei, nossa, e agora o que que eu falo? Esse era o gerente falando. É, era o cara que mandava. Brabo. É, é o gerente geral lá. Sim. Era o cara brabo lá dentro. E aí eu falei, nossa. Tanto é que depois de um tempão, eu contratei o sobrinho dele pra trabalhar numa empresa. Olha que coisa. Legal, virou um parceiro aí. E semana passada assinei o estágio de engenharia do sobrinho dele. Foi mesmo. Foi legal. Que legal. Nossa, mas surgiu então bem no susto mesmo, assim. Uma coisa que você não esperava. E o nome surge ali também? Como é que foi isso? Surgiu. Eu falei, nossa, que nome que eu vou pôr? Ah, vou pôr Egetec. Ah, foi assim? Simples assim. Egetec. Vem de onde? Da minha cabeça. Bom nome, hein? É, bom nome mesmo. Não tinha ninguém com esse nome? Não, tem várias outras empresas aí, mas hoje a gente tá... Mas na época acho que não... Na época não tinha? Não sei. Porque é um nome fácil, assim, né? Pôr pra caramba. E assim, tá patenteado hoje no nosso... É, mas é igual ao Global. Ah, legal. Quando o Beto sugeriu Global, beleza, a gente aceitou. Depois do que a empresa tava rodando, a gente falou, pô, já deve ter um monte. Na nossa área, não. Tem Global Turismo, Global Bandeiras, Global Tudo. Que às vezes confunde, os caras vêm no reclame aqui e falam, ah, vocês não entregaram minhas bandeiras, isso aqui. Pode ser umas três vezes. Mas Global Produção de Vídeo não tem, não tem realmente. É, e assim, surgiu do nada. E como seu segmento também era bem nichado, né? Você falou que não é comum ter empresas dessa área. Então, ok pra esse nome também, né? Dentro desse segmento, né? E bem, daí nasce ali dentro. Mas quando é que continua o caminho pra que se torne um espaço físico, contratações e tudo mais? É, como que foi? Aí a empresa, ela se resumia somente à minha pessoa, né? Eu fiquei um tempo ali pra se estruturar. Isso era 2011. É, aí eu comecei a prestar serviço em 2011 mesmo, né? Porque a gente sabe da burocracia pra abrir uma empresa hoje no Brasil. E a empresa que você trabalhava? Então, primeiro que foi um... Pra mim chegar lá pro pessoal, falei, ó... Era a empresa que você era parceiro deles lá? Então, é nessa empresa que eu trabalhava, eu cheguei pra eles e falei assim, olha, eu tô saindo. Ah, como assim você tá saindo? Não, eu tô saindo. É, não, vamos cobrir seu salário. Você vai ficar aqui e tal. Não, eu não vou aceitar você sair de jeito nenhum. Não, vocês não estão entendendo. Eu tenho que sair. Eu vou abrir minha empresa. Não, 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 você não vai de jeito nenhum. Você vai ficar aqui. Você não vai abrir minha empresa, eu não acredito. Não, o pessoal não acreditava de jeito nenhum. Você não tinha perfil, tá? Eles não achavam que você tinha perfil, provavelmente. Não, não, de jeito nenhum. Porque assim, tava tudo tão cômodo pra mim que... Eu falei, não, tá aqui, ó, tô abrindo sempre. Acho que podia me esperar de qualquer outra pessoa, mas com você que nunca se manifestou que queria abrir um negócio, acho que eles se surpreenderam mesmo. É, mas eu não me manifestava de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Nem, você nem pensava mesmo. Não, aí eu falei pra ele, ó. Na verdade... Pode falar. No finalzinho da faculdade eu falava pra ele. Acho que tá na hora de você abrir seu negócio, né? Porque assim, sempre teve potencial. Sempre teve muito conhecimento da área dele, né? Então eu falei pra ele, a hora que você finalizar a faculdade, terminar aí... Então quando de fato acontece, você dá todo o apoio mesmo, né? Sim, sim. Até porque quando ele foi chamado mesmo, né? O cara falou, não, monta sua empresa, abre que agora nós vamos contratar. Ele virou pra mim e falou, e agora? Eu falei, agora você vai. Agora vai. Vai, sempre foi bem assim, viu? Desse jeito, só vai. É, eu falei pra ele, não. Eu tô aqui pra dar todo o apoio, né? Ajudei. E assim, foi bem difícil o primeiro ano, né? Nossa Senhora. E assim, eu falei pra ele, eu tô aqui, eu sempre trabalhei. Eu falei, eu tô aqui pra ajudar, né? Claro. É, bom que você já tinha um capital garantido aí, né? Eles iam pagar pra você uma mensalidade, né? É, foi um contrato de um ano de forma mensal, né? É, então. Que se não... Digamos, seu salário tava garantido num ano e você tinha uma oportunidade que... É. Pô, escalonar isso aí, né? Sim, mas assim, ele... Até então, ele não pensava em abrir nada, ele nunca... Mas eu sempre pensei por ele, entendeu? Eu sempre falei pra ele, é alguma coisa que você vai ter que fazer. Mas é comum isso, às vezes, né? As pessoas te incentivam, pô, você tem que abrir um negócio, tem talento pra isso ou pra aquilo, né? Às vezes, por vontade própria, as coisas não acontecem, mas às vezes, Deus vai literalmente escrevendo uma história que, pronto, acontece. E como foi de surpresa aí pra você, né? É, esse um ano que você ficou ali e tudo mais, você falou que foi um pouco complicado. Quais foram, assim, os maiores desafios desse primeiro ano? Então, primeiro foi entender que eu já não era mais um funcionário, eu era um empresário. Porque quando a pessoa, ela parte já da cabeça dela que ela quer sair de ser um funcionário pra ser um empreendedor, é mais fácil. Eu fui tudo, eu comecei no susto. Foi atropelando, né? Foi atropelando, né? Já é diferente. Sim. Quando a pessoa já tá planejando, fala assim, não, já tô com tudo planejado, é mais fácil ela entender. Sim. Foi muito difícil, até por um período, eu entender que eu não era mais um funcionário, eu era um empresário. É difícil mudar essa cultura. Sim, totalmente. Então, esse ano foi difícil, né? E até também, até a empresa ficar toda redonda, fiquei um tempo sem receber, assim, a gente ficou só com o salário dela, foi complicado. Apesar de ter as reservas e tudo mais, mas assim, não foi fácil. Porque você teve que estruturar tudo. Sim. Tipo assim, tira tudo daqui e agora é você que vai andar com as próprias pernas, né? Eu tive que aprender, emitir nota fiscal, sozinho, sabe? Agora é com você. Não tem mais ninguém. Se vira, meu amigo. Sim. Agora, hoje, a gente tem toda uma estrutura e tudo mais. No começo aqui, eu lembro que eu pensava muito isso também, né? Tipo assim, ninguém vai fazer. Tem que contratar, tem que demitir. Demitir é complicado. Na hora de demitir, assim, quantas vezes eu fui sentar assim com a pessoa e aí eu fiquei assim, ninguém vai fazer. Então, eu tenho que fazer. É. Eu ficava assim, né? Tipo, nota fiscal, eu lembro também. Nossa Senhora, o trabalho que... Na hora de demitir dos três, não, André, vai lá e fala. É, digamos que eu tenho um pouco mais de facilidade, assim. Não é fácil falar que é fácil, não. Mas eu consigo meio que ligar um botão de frieza e... Ah, eu demiti meu melhor amigo que trabalhava aqui. O Luiz Maldonado é meu melhor amigo. E meu irmão. Até a fisionomia é parecida, tanto que a gente é próximo. E eu tive que demitir. Trabalhava aqui, não tava dando resultado. Eu tive que falar, Luiz, não dá mais. E aí, o bom é que ele quebrou uma barreira também. Eu falei, meu, agora eu posso demitir qualquer um. É, então. Eu posso demitir qualquer um, porque, né? Mas isso eu entendo você. Eu lembro, você falou, agora eu comecei a lembrar de várias vezes que eu parei, assim, sentei, ninguém vai fazer. E é um errar e aprender também, né? Todo dia. Todo dia, até hoje. No começo, assim, hoje eu posso falar, não que eu erre, não que eu não erre hoje, mas maturidade depois de todo esse tempo, né? Sim, sim, com certeza. É, logo, logo a gente tá fazendo 15 anos aí, se Deus quiser. Mas, é, todo começo é muito complicado. Vem na cabeça essas coisas aí, você fala, nossa, cara, o que a gente passou, o que eu passei. É, inclusive você falou aí, não, tem gente que fica com tudo planejadinho, a hora que quer começar e tudo mais. Mas, cara, se a pessoa nunca teve empresa, a hora que ela começa, pode ter certeza. Vai ser bom ter planejamento. Mas, vai mudar muita coisa. Mas, posso até dizer, quem às vezes planeja, 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 às vezes, no executar, não vai. É, não vai. E, às vezes, quem é surpreendido como você foi, tem uma empresa aí super sólida com mais de 10 anos. O que me movia, me movia, o Samuel também, o Beto também, é assim, ué, não tem como não fazer. É. Não pode voltar pra trás, né? Vocês falaram, dá pra andar pra trás. Então, tem que ir. Vai dar certo, não vai? Não sei, mas vai ter que ir. E, o interessante, o legal é o seguinte, é você, você que tem que fazer, vai lá e faz. Exato. Ninguém vai fazer por você. E você vai ter que aprender na marra. É. É. E é um empreendizado pra vida toda. Você cresce profissionalmente e humanamente. Muda a cabeça. O Senai, a experiência na Nali, te deu muita base pra gestão do seu negócio? Deu, deu muita base. Deu muita base. E, assim, o Nali me deu uma visão de empresa. Ok. E o Senai me deu uma visão de postura. Postura. Interessante. Né? Hoje eu não sei como que tá o Senai, mas na época o Senai me deu uma postura de como se portar nos lugares, de como ser uma pessoa, né? No mercado. No mercado. Como se comportar dentro dos alientes. É legal as pessoas saberem, né? E eu acho que é bacana a gente também pensar em trazer alguém do Senai. É interessante saber como tá hoje. Igual eu falei dos patrulheiros, guarda-merim. Eu acho incrível essas instituições. Não, eu não vejo muita gente falando. Foi guarda-merim? Ah lá. Também foi. Eu não vejo muita gente falar de Senai. Pela guarda-merim. Sim. Bacana. Eu sei que o Senai é grande, mas não escuto tanta gente. Eu vou fazer Senai. Mas quando eu era moleque, eu lembro que meus dois irmãos fizeram. Eu fiz. Eu acho que meu pai... Tem muita gente que fez. Não, meu pai é muito velho, não fez. Mas... Coitado. Não é? Mas é, ué. Acho que na época dele não tinha ainda. Meu pai já tem que fazer 80 anos. É, é. Mas, cara, eu lembro que... E eu fui fazer... Eu era... Meus irmãos eram da parte de tecnologia e tal. Eu era da música, da comunicação. Mas eu fui fazer porque tinha aquele imaginário na cabeça. Tem que passar pelo Senai. Depois vai fazer faculdade. Mas, pra mim, hoje, o Senai deveria ser uma premissa pra faculdade. Sim. Pra preparar a pessoa. Sim. Porque, às vezes, eu vejo hoje muitos profissionais que vão fazer faculdade, principalmente na área técnica, tá? Que acabam desperdiçando algum tempo porque falam, nossa, isso aqui não é pra mim. É. Mas se ele tem um estágio no Senai, ele fala, poxa, não é pra mim isso aqui. Aí ele já parte pra uma outra. Claro, já muda a página. Mas, bacana, a gente saber que te deu uma postura, né? Assim, pra gestão do teu negócio. E quando é, Rafael, que você vê a necessidade de ter mais braços? Porque antes era só você. Isso. Poxa, preciso contratar, eu preciso... Esse ano inteiro foi só você. Então, no ano de 2011, 2012, eu acabei ficando fixo lá dentro. E, nesse período, o que acabou acontecendo? Alguns contatos que eu tinha nessa outra empresa, acabou vindo até mim. Falou, olha, Rafael, eu fiquei sabendo que você saiu e tal. Você não quer prestar serviço? Falei, olha, eu não quero concorrer com a empresa que eu trabalhava. Não, não. É pra outro segmento. Né? Aí começou a vir um contato, outro. E aí o negócio começou a crescer. E aí eu trabalhava à noite em casa. Aí passava alguns relatórios pra ela fazer, ó, digite isso aqui pra mim. Faz isso aqui pra mim. E aí começou a crescer, crescer, eu falei, caramba, não tá dando mais, tá difícil. Aí eu já não tinha mais braço, né? Aí isso foi em 2012, 2013. Aí em 2013, já contratei dois funcionários. O que que eu acabei fazendo? Eu trouxe eles pra dentro dessa multinacional pra eu poder sair. Entendeu? Certo. E pra que eles fizessem a função que você fazia. Que eu fazia lá dentro. Aí eu fiz esse acordo com eles. Falei, ó, deixa eu sair daqui e eu coloco duas pessoas aqui dentro. Ah, tá bom, vamos fazer esse acordo aí. Certo. E aí começou a crescer, crescer, crescer. Em 2014. Eu... Acabou saindo um funcionário dessa multinacional e acabou vindo trabalhar comigo, né? Então, começou a crescer de novo a empresa. Em 2014, entrou um sócio comigo na Ingetec, que acabou saindo em 2019, tá? Que continua amigo meu pra caramba. A pessoa fala que ex-sócio acaba brigando e não... Não, continua... Ah, não é todo o caso, né? Não, não. Ele é muito amigo e é cliente. É cliente também? É. Então, assim, acaba indicando a gente pra caramba. Que legal. Só não funcionou na sociedade, souberam separar as coisas e tá tudo certo. É, porque na verdade ele acabou querendo voltar a ser funcionário e hoje ele trabalha numa distribuidora e transmissora de energia aí, tem um cargo altíssimo lá, ele tá super feliz. Ele queria mais desafios, né? Pra ele. É, que ele queria... Foi... Alçar outros voos, né? É, que na verdade a Ingetec atende um tipo de cliente e faz um tipo de trabalho que não é exatamente pra que ele estudou. E agora ele tá fazendo exatamente pra que ele estudou. Que bom sucesso pra ele, né? E a estrutura física, quando você decide montar, assim? É... Então, começou a crescer. Aí em 2014, quando entrou esse sócio, a gente precisou contratar mais pessoas. Né? E aí a gente começou numa salinha. E aí a gente começou um escritorinho, salinha, uma mesinha e começou nesse... Nessa pequena sala. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí em 2017, foi que a gente alugou uma casa, um lugar maior pra ficar. Foi onde a Sarah entrou. Ah. Nessa reforma que ela falou. Legal. Daí, Sarah, e como você... Você contou um pouquinho pra gente aqui, mas com mais detalhes, você encarou esse desafio de algo que não era do seu dia a dia, né? Sim. O que que você implantou de novo? O que que a tua chegada, a tua gestão mudou ali na Ingetec? Ali a gente implantou um sisteminha, né? Pra controlar toda a parte de despesa da empresa, entrada também dos recebidos, né? E contratação de funcionário também, todo o registro ali através do sistema. Então, assim, tudo ficou mais... Automatizado. Automatizado, organizado. Você colocou o sistema de ponto via celular, né? Também. Porque antigamente a gente fazia tudo no cartãozinho ali, né? Sim, isso aí. E era tudo muito manual, depois tinha que jogar num Excel. Então, hoje é tudo através do sistema. Otimizou. Otimizou. Bacana. Você vê, né? Nada como uma mulher chegar no negócio com toda a experiência que tem e deixar a coisa muito mais organizada, né, Rafael? Ah, sim. É. Eu sou muito metódico, zero e um, né? Engenheiro, né? É, como o engenheiro que é. E ela já pensa de uma forma diferente, né? Então, acabou somando bastante, né? E você falou que você trabalhou em empresa familiar. Como foi pra você quando chega, Sara, e... Sua empresa vira familiar. Exatamente. Como foi? É. É assim, ó. Eu vou falar pra você. É muito bom, mas também eu não vou mentir. Tem os atritos, né? Lógico. É claro. Toda empresa familiar tem atrito. Se não ser, não já tem, imagina ser, né? Imagina ser. Mas o que que acontece? A gente consegue resolver tudo de uma forma muito mais fácil, né? Porque a gente já sabe lidar com a pessoa, né? Que a gente tá. Porque a gente sabe as consequências das nossas ações. Por exemplo, eu já sei como que vai ser a reação dela, né? Como de uma forma que... Às vezes eu preciso, ó, tomar uma ação. E eu já sei como que vai ser a reação dela da forma que eu... Que conhece. Que eu já sei como que vai ser. E vocês sabem separar? Leva assunto pra casa ou em casa? Olha, eu vou falar uma verdade que todo mundo esconde. Não tem como separar. Não mesmo. É impossível. Quem falar que separa, não separa. Não merece um prêmio. Merece um prêmio. Olha. Não separa. Não separa. O que pode acontecer é o seguinte. Você pode reduzir... Sim, sim. Minimizar e mitigar. Mas separar 100% não tem como. Não, minha esposa trabalhou aqui um bom tempo também. E querendo ou não... Um pouco vaza. Lá, no meu caso, vazava bastante. Tem horas que era muito válido. Porque a gente resolvia problema, falava sobre coisas ali e tal. Nós dois cuidávamos da produção. Então, falava-se muita coisa que acabava... Mas tinha, lógico que tinha desentendimento, tinha problema. É normal, né? Mas a questão não era nem o problema, é a solução. Era o quanto você conversa sobre tudo. No trabalho fala da casa e na casa fala do trabalho. É totalmente normal. Mas vocês, pelo que eu vejo, sabem levar muito bem e tal. É, tem que saber levar. Não adianta. Porque é um pouco de hipocrisia a gente falar e omitir esse tipo de coisa porque realmente acontece. Não tem como, né? É. É assim. A vida profissional e a vida pessoal de uma empresa familiar, ela está intrinsecamente ligada. Porque a empresa faz parte da vida. Exatamente. Não tem como. Não tem como, inevitavelmente. O que você acha, Rafael, que fez com que a Ingetec, né? Que começou assim, entre aspas, no susto, chegasse hoje a atender mais de 250 clientes. A maioria, majoritariamente, multinacionais. Como que você, o que fez vocês conquistarem esse número expressivo de clientes? Bom, o que fez a gente chegar hoje aonde a gente está, é mérito hoje da forma que a gente trabalha, do nosso atendimento personalizado devido a nossa equipe. O atendimento que a gente tem e aos profissionais que a gente tem hoje. Como que a gente, os nossos profissionais linam com nossos clientes. Toda a nossa equipe, né? Começando desde a pessoa que faz a limpeza do escritório até ao diretor da empresa. Todo mundo. Tudo, todo mundo cumpre seu papel lá dentro hoje. Aliás, 16 pessoas diretas e 30 indiretas, né? É. E que esse número pode aumentar a 30, 40, 50, dependendo da demanda. Dependendo da demanda. E todos os temporários, todo mundo sempre cumprindo o seu papel, né? Hoje, por exemplo, a Ingetec dentro desses 16 aí, dois também são sócios, né? Tem mais dois sócios que a gente tem na empresa, que eu agreguei, né? Que são, que eram dois funcionários, né? Um trabalhou nessa multinacional que ocupava meu lugar lá. Ah, naquela ocasião. E o outro, esse daí chama o Leonardo, que trabalhava lá no lugar, no meu lugar lá nessa multinacional. E o outro que chama Rafael, que é meu chará também. Ele, logo no começo, nesse escritório, ele entrou como estagiário, pediu pra entrar na empresa sem ganhar nada. E hoje, também, é o meu braço direito e outro braço esquerdo. Então, a gente deu uma oportunidade pra eles entrar na sociedade da empresa. Então, hoje eles são os dois gerentes, né? Um é o gerente operacional, outro é o gerente técnico da empresa. Então, toda essa equipe, desde os dois gerentes lá, da parte de engenharia, até os meninos lá que fazem parte da área técnica, o pessoal de obra e todo mundo, eles que fazem o diferencial pra gente atender esses clientes, né? Toda a nossa equipe que faz a gente conseguir atender esses 250 clientes aí. Com muito sucesso. Com muito sucesso. É o material humano que é o diferencial. Isso. Porque, o que acontece? Tem várias empresas que podem fazer o que a Ingetec faz. Mas, e tão bem quanto a gente faz. Ou até melhor, eu vou falar pra você, não vou ser hipócrita também de falar que não. Mas, o atendimento, a humanização do atendimento que a gente faz, é um diferencial. É o atendimento humanizado, né? A gente escutar o que o cliente quer, né? A forma de atendimento que diferencia o nosso trabalho dos nossos concorrentes aí, né? É escutar um pouco do cliente. Porque, às vezes, eu faço muito essa parte comercial, né? E, às vezes, você chega lá e, ah, eu vim aqui, faz comercial, apresento o nosso portfólio e acabou. Não. Então, escuta um pouco o que o cliente quer falar. Às vezes, se você deixar ele falar aí 10 minutos, você já concretiza a venda. Porque ele quer desabafar de alguma coisa que não tem nada a ver, né? Com o trabalho que você foi fazer lá. E, esses 10 minutos, você deixou o cara se abrir. É. E, ele se abrindo, você consegue fazer uma venda aí com... Porque ele deixou você... Ele deixou a vontade. Você deixou ele à vontade pra te escutar. Sim, sim. É não ser tão técnico e ser humano também, né? É muito importante isso. Isso que, por ter levado vocês a tamanho de sucesso. Nós vamos agora falar dos nossos patrocinadores, apoiadores. Mas, eu quero deixar uma pergunta no ar, porque nós somos um podcast, um programa enveredado pro empreendedorismo e sei que vocês formaram um grupo empresarial, né? Tem a fusão com a QWE, que eu quero saber. Já, já. Pode ser? Perfeito. Você vai pensando aí na resposta, tá bom? Já, já a gente vai saber mais. Beleza? Beleza. As famosas, né, garrafinhas lindas aqui da Bioleve, gente, parceiraça aqui do podcast Mundo Pesarial. Nosso convidado já tomaram, chamando atenção sempre pra essa garrafa bonita que a garrafa faz, gente, tá? Com uma qualidade de água mineral Bioleve e com um propósito pra lá de bonito, viu? Parte da renda, gente, da venda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos. Hospital que atende mais de um milhão de pessoas gratuitamente a cada ano com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Profissionais, estrutura e tecnologia do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referências mundiais, tá? Você também pode doar pro hospital nesse QR Code que tem na garrafa aqui, tá bom? E que também aparece na tela uma doação segura que leva sua contribuição direto pro hospital. E a Bioleve é uma empresa, gente, que preza pela qualidade, tá certo? Parceira do nosso programa. A gente tá muito feliz de falar da Bioleve sempre, né, André? Com certeza. E como eu sempre falo, né, se hidrate, tá calor, tá aí aquecimento global, é o ninho, não sei o que é, mas que tá calor, tá calor pra dedéu, então toma água, se hidrate. Mas não tome água, tome Bioleve. Tome Bioleve. Esse é o recado. Esse é o recado. E bem, deixei uma pergunta, como eu tava falando, nós somos um podcast, temos o programa quase nove anos também aí no ar, que é pro empreendedorismo, pra levar aí, né, uns insights importantes. É podcast, que daqui a pouco piscou um ano. 50 mil inscritos já. 50 mil inscritos. Perdi a aposta. Muitas. É. Perdi a aposta. Agora tem que cumprir. Já cumpri, essa altura do campeonato. Ah, essa altura já cumpriu, verdade mesmo. Esqueci, gente, que já estamos em 2024. Deixei pro Rafael e pra Sara também, pra falar um pouco mais sobre essa fusão da Ingetec com a empresa QWE, não é isso? Isso, QWE. Como que acontece isso e como é que acontece essa formação também empresarial de vocês, né? É, mais ou menos igual a Ingetec, tá? A fundação da Ingetec, no susto, tá? Já que as coisas acontecem no susto com você. As coisas são meio inesperadas na vida, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Isso. Nada planejado, né? Então, o que que aconteceu? A QWE é uma empresa, mais ou menos, da minha idade, tá? Ela foi fundada em 1989. É uma empresa já muito consolidada no mercado. É, num segmento parecido com o que a Ingetec trabalhava até o surgimento dessa fusão entre as duas, tá? É, a QWE, ela tinha dois sócios, né? O senhor Adalto e o senhor Milton. É, são dois senhores já, eles estão com 75 anos os dois. É, o que que aconteceu? A Ingetec sempre prestou serviços na área de engenharia pra essa empresa, a QWE. Então, desde 2015, mais ou menos, a gente prestava serviços na parte de comissionamento de sistemas, na parte de projetos, consultoria, no mais diversos tipos de serviços na parte de engenharia elétrica pra QWE. E a gente criou um elo aí, uma amizade, né? Mas também não era uma amizade, assim, muito profunda. É uma amizade mais de negócios, né? E a gente sempre prestou. Um bom respeito ali. A gente tinha muito respeito, sempre cumpriu com o combinado. A gente tinha um respeito mútuo. E, assim, a QWE é sempre consolidada, né? Sempre com bastante atividades, bastante serviço. Ela teve um boom aí no começo da década de 2000. Sempre, nossa, teve muitas obras. Pra vocês terem uma ideia, ela, nesse decorrer desses anos, ela teve mais de 500 obras. Caramba. Só que a gente tá falando, assim, de obras de subestações. Sabe essas que vocês veem aí da CPFL, da Electro? São essas obras aí. São obras grandes. Então, a gente tá falando mais de 500 dessas. Caramba. É. É muita coisa, né? No decorrer desses anos aí. E... E aí veio a pandemia, né? Vem a pandemia, essas obras aí foram todas paradas, né? E os dois, né? O Adalto e o Milton, até pela idade, já é a empresa consolidada, aposentados. Eles decidiram encerrar a empresa, a QWE. Eles iam fechar. Caramba. Iam. Porque, tanto de um quanto do outro, os filhos, né? No caso do Adalto, as filhas. E no caso do Milton, os filhos. Não conseguiram a carreira... Empresarial. Empresarial, né? Alguns são empresários, mas... Não naquela área. Não na área. Não quiseram seguir pra área de engenharia. Né? É... E eles iam encerrar a empresa. E... Não sei por qual motivo, né? É... O Adalto, que é mais a parte comercial, que sempre lidou mais comigo, é... Em 2020, ele começou a conversar comigo. Falei, olha, o que você acha da gente conversar, entrar em umas licitações, nas concessionárias, em GTEC e QWE? Falei, não, podemos, né? Mas eu não sabia que eles estavam encerrando a empresa. Ah... Eu não sabia. Falei, não, vamos, é. A gente entra com a mão de obra, você entra com a engenharia. Falei, vamos. Como a QWE era toda... Tinha todo um acervo muito maior. Falei, vamos, a gente entra junto. Ah, depois a gente abre uma holding, uma terceira empresa e tal. Falei, vamos, vamos, vamos. Não, não tem problema. Tô disposto. E a gente conversa, conversa, conversa. E a gente é uma empresa de consultoria que faz a consultoria empresarial pra gente, né? É, ótimo. É... E nisso, falei, eu vou conversar com o consultor. Falei, não, vai, vai pra frente. E a gente foi conversando sobre esses negócios e tal. Até que um dia, o Adalto falou, olha, vamos conversar melhor? Falei, vamos, vamos conversar melhor, então. E eu falei, o que você acha da gente conversar na minha consultoria empresarial, né? Vamos, vamos lá. Aí foram os dois sócios, né? O Milton e o Adalto, como fui eu. E o dono da consultoria, que é amigo meu também, foi intermediar. Chegamos lá e eu fui com a visão, né? Vamos abrir uma holding e tal pra cuidar desse negócio, né? Cada um na sua, né? E eles chegaram lá e chegaram com uma proposta totalmente diferente. Eles chegaram e falaram assim, ô Rafael, você não quer entrar de sócio na QW? Caramba! Eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro pra comprar a cota da sua sociedade, né? Até porque é o capital social. Muito grande, né? É, e outra ferramental. Eu não sabia como que tava a empresa. Sim. Pra mim, a empresa tava atuando ainda. Eu falei, de jeito nenhum, faturamento, sei lá, não dá. Pra mim, não dá. Eu falei, não, você não tá entendendo. A gente tá te convidando pra entrar na sociedade. Você não vai ter que comprar nada. Eu falei, nossa, mas peraí. De onde vocês estão tirando isso daí? Não, então, daí eles começaram a explicar toda a situação, como que tava. Relação dos filhos, como é que tava a empresa e tal. É, a gente, na verdade, a empresa tá com caixa zero. A gente vendeu praticamente todo o ferramental. Só tem os ferramentais, mas os principais. Então, eles abriram todo o jogo, né? E por que que eles fizeram isso? Eles não queriam perder a marca que eles demoraram anos pra conquistar. Sim. É um xodó que eles têm, essa empresa. E tem todo o acervo técnico de todas essas obras, né? E eles não queriam perder isso. E eles perguntaram pra mim, você não quer tocar? E a gente vai dar todo o suporte, nosso conhecimento. Só que a gente não quer mais viver nessa loucura de ficar em obra. Queriam tirar o pé. É, a gente quer tirar o pé e te assessorar nisso, né? É lógico, a gente quer visitar a obra ainda, quer te ajudar nisso, naquilo. Eu falei, não, perfeito, vamos pra frente, né? E aí, hoje, né, eu tenho 34% dessa empresa e cada um tem 33%, né? Os três são sócios administradores da empresa, né? E aí... Isso foi agora, recente? Foi, foi em 2020 que eles fizeram a... Começamos esse namoro e a documentação ficou pronta em 2021. E agora a gente tá... No meio da pandemia, então, também tinha isso, né? É, foi no meio da pandemia. Caramba. Né? E... E o ano passado a gente já colocou a empresa pra operar. Legal. Como é que tem sido? A gente tá se reerguendo, né? O ano passado a gente já pegou obra. Né? E esse ano aqui a gente já começou a dar uma reestruturada. E pro ano que vem... Agora pra esse final de ano eu já fechei uma obra grande. Boa. E o ano que vem já vai ter... E as pessoas, será que... Gostaram de saber dessa fusão? Da união de uma empresa que também já tinha um nome, sólida, também com vocês? Então... Isso abriu portas, assim? Mais portas, né? Então, o que foi interessante... Um cliente que já era da Ingetec e também da QWE, ele ficou muito satisfeito. Tanto é que... É... Esse negócio que eu fechei... Essa... Até essa semana aqui, né? Com... Com esse cliente... É... Foi... Assim... Nossa! Pra ele foi fantástico. Porque ele uniu o útil e agradável. Sim. E eles são uma... Uma mega empresa aí no ramo de plástico, né? É... Ele falou, olha... Nem vou contar mais com outras empresas. A gente tem prioridade total, né? Só vai fazer trabalhos com esse grupo nosso aí agora. Então, assim... É... Facilitou muito. Legal. E até bacana as pessoas através agora do podcast terem aí a certeza de como tudo aconteceu, né? Como é que essa fusão ocorre, né? A união de duas empresas que tá caminhando cada vez mais pro sucesso, né? Com certeza. E, Sarah, quais são os planos? A gente tá caminhando pro final aí do podcast e quais são os planos pro futuro do negócio, né? É... Vocês pensam em abrir algumas outras unidades ou tem algum outro plano diferente disso? Eu acredito que unidades não, né? É... É, no momento não. No princípio, assim, a gente não tem nada, assim... Implantar novos serviços, alguma coisa assim. Então, é que mais a parte técnica seria com ele, né? E, assim, eu tô dando todo o suporte com a QWE também na parte administrativa, contratação do pessoal aí meio que temporário na... É mais trabalho pra você, né, Sarah? Isso, é mais trabalho. Mas, assim, a perspectiva potencial tem ali pra crescer, né? Sim, sim. Eu sempre falo pros meninos aí. Mas, assim, a questão de mais unidades, e aí? Eu dei como exemplo, mas, assim, qualquer outra coisa que vocês... É que agora acabou de fazer essa fusão, então agora... Essa já é uma novidade. É que agora já tá entrando alguns projetos, trabalhos novos, né? Pra 2024 já tem aí em vista, né? O Rafael já tá negociando algumas coisas. Ah, que bom. Qual que é a sua perspectiva do mercado em si, o Rafael, pra esse ano de 2024? Pra esse ano de 2024, né, é assim... Ele tá meio nebuloso, né, pra parte industrial. A parte industrial, ele tá um pouco complicado, porque a indústria, ela tá um pouco fechada pra investimento. Lógico que depende um pouco do segmento, né? O segmento metalúrgico ainda tá um pouco fechado. Mas a indústria de alimento, higiene e limpeza já tá bem melhor. Sim, sim. Construção civil tá andando aos trancos e barrancos. Sim. Mas a área nossa de energia, que é um segmento que a gente tá entrando pesado agora em 2024, que é a parte de geração e transmissão, tá com tudo. Até porque vocês puderam acompanhar aí o ano passado, 2023, né? Isso. Que a gente teve o apagão, né? Foi mesmo. É. Então, a gente tá com o sistema elétrico, apesar do sistema elétrico do Brasil, ele ser um sistema muito bem feito, ele tem vários gargalos. É isso que eu ia falar. Por que exatamente que você que é da... O que que aconteceu aí que... Além, lógico, teve um desastre natural, digamos assim, mas... Por que que ele não tá aguentando? Cresceu muito rápido a população? Na verdade, a gente tá com falta de investimento, né? Entendi. Se você acompanhar o aumento da demanda de consumo, ele não tá acompanhando... É, eu vi uma notícia, digamos que, alarmante. Que esse dia que deu, bateu aqui em Itu, pelo menos, bateu 40 e... Sei lá, 42 graus tava batendo. Foi um dia que no Brasil deu um pico de consumo de energia. 100 gigawatts. Na história, então... Foi o maior consumo da história. É meio preocupante, né, isso? É, o sistema aguenta, aguenta, só que você não pode trabalhar com o sistema no limite. Nada pode ficar no limite. Nada pode trabalhar no limite. Então, a gente tá precisando de mais o quê? Fontes de energia, a gente tá precisando de mais transmissões, na parte de transmissão. Não é só a geração. Geração. Mas a transmissão também. É importante. É. Só que qual que é o problema da transmissão? Olha o tamanho do Brasil. É, sim. E, assim, é tudo investimento de bilhões de reais. Os caras tão falando que quer jogar subterrâneo. Não, esquece. Isso aí, eu acho que... Não, a gente tá falando de subterrâneo lá em São Paulo, né? O que eu tô falando pra você de transmissão, o que a gente vai trabalhar, por exemplo, iniciar uns trabalhos agora em 2024, a gente tá falando de 500 mil volts. Nossa. 750 mil volts. 800 mil volts. Esse poste que passa aqui na frente de vocês é 13 mil e 800. Caramba. Lá em São Paulo, eles tão falando de 138 mil. É coisa pequena. A gente tá falando de coisas muito grandes, né? E esses investimentos que estão tendo aí em parques solares, eólicos, não... Não é o suficiente? Mas totalmente insuficiente. Ah. Mas muito suficiente. Que não adianta gerar se não transmitir também, né? Também. Assim, mas a geração que eles tão colocando é muito insuficiente pelo tamanho do consumo. É. Porque hoje, imagina o que tá aumentando a quantidade de ar-condicionado. Demais. Todo mundo tem ar-condicionado hoje. Ficou acessível. Sim. Então, assim, seja das pessoas que têm mais poder aquisitivo e de menor poder aquisitivo. E eu acho que... É quase que um item básico hoje na casa, né? É. E assim, todo mundo tem que ter. É. Eu acho que, assim, um item de conforto, e hoje tá virando um item de sobrevivência. Sim, igual uma geladeira, eu falo. Uma geladeira. Não dá, cara. Agora, multiplica isso pela quantidade de habitantes. 220 milhões de habitantes. Pega uma família aí, quantidade de casas, o quanto que aumentou esse consumo? Ah, no meu condomínio tem umas 50 casas. Toda casa tem três áreas, pelo menos. Então, você vai deixar ligado pra climatizar sua casa. É. Outro ponto. O pessoal vai falar pra mim, ah, mas tem fotovoltaica. Beleza. Isso aí é uma boa opção, as pessoas investirem nisso na casa? Sim. É bom pra quem tem em casa. Uhum. É. Vai reduzir. Eu tenho em casa, eu tenho no escritório. A gente trabalha com isso aí também, né? Vale a pena. Só que é insuficiente, tá? Porque vai funcionar durante o dia. Só que a demanda noturna também não vai resolver. É. Não dá um acúmulo de energia pra... É, você pode ter acumuladores, baterias. Só que, por exemplo, vou falar pra você um número, assim, custa 10 mil reais um kit normal. Um kit com bateria vai custar 30. É. Você não vai pagar 30. É, cara. Você aumentou o ar-condicionado. Agora você tá implementando frota de carro elétrico. Hum. Caminhão elétrico. Aonde você vai carregar isso aí? Pois é. Você vai ter fonte de energia? Não sei. É pra dispensar, hein? Então, o pessoal tá querendo implementar. Sim. Mas não tá vendo aonde vai virar. E acho que nunca teve tão em alta como nesses últimos anos o sistema de energia solar, né? O que a gente grava de empresa desse segredo não tá escrito. Sim. É muito. Eu sou totalmente a favor. Por ser energia limpa, né, May? Não é limpa, né? Aí, ó. Aí. Polar. Por quê? Não é limpa. Por quê? A energia gerada é limpa. Mas você sabe o processo pra produzir uma placa, se ela é limpa? É. Não. Não? Mas imagino que não é, né? Nenhum pouco. É igual o carro elétrico, então. Mesmo problema do carro elétrico. Então, não é 100% limpo. Não. Porque o carro elétrico, o cara fala, não, porque é tal, mas e a bateria, e... A gente tava falando agora de celular. O carro elétrico, eu tava vendo um cara dando uma explicação. Aqui, o cara veio aqui. Na verdade, foi um carro que veio conversar aqui. Você sabe qual que é a energia mais limpa? Não. Não. Nuclear. É a energia nuclear? É. O problema é o resíduo que você vai fazer depois. Ela é menos segura por causa do problema dela. Mas é mais limpa. É, mais limpa. Sabia não. Porque o resíduo... A energia que ela vai gerar pelo resíduo que ela vai... Vai gerar é... Proporcionalmente é mais limpa. Então, eu sei que muita gente vai me xingar, vai me bater, vai me crucificar pelo que eu tô falando. Mas pode falar que gera corte. Maravilhoso. Eu adoro isso aí. Mas a questão, por exemplo... Deixa eu te explicar por causa da Solar. O perigo dela também é por conta da usina, né? É, por causa da usina. É uma falácia. Não é. Ela gera uma energia limpa através do sol. Só que pra produzir o silício, vai numa fábrica da China que transforma areia em silício. O quanto polui? É, porque a quantidade de energia que se gasta pra fazer uma placa solar é muito grande. Então, assim, é que assim, a gente recebe o produto pronto, bonitinho. Sim. É, mas a gente não vê o tanto de energia que gastou pra produzir. Pra produzir ele. E tudo, né? Também. Quanto mais tecnologia, né? O próprio carro elétrico, ar-condicionado, plástico pra cacete. É. E também tem a questão da eólica. Hum. A eólica tem um problemaço, né? Ela altera toda a fauna do local. Eu já ouvi falar isso. Vai no Nordeste. Você diz que sofre pra caramba com isso. Vai lá e pergunta pros moradores se eles querem. Eu conheço gente que veio embora de lá falando. Não dá. Vai lá e pergunta pros biólogos se não alterou toda a fauna dos pássaros lá do local. Ah, dos pássaros. Mas eu agradeço você como um profissional da área, né? Uma pessoa que tem autoridade pra isso. Dá esses toques, esclarecer, explicar. É importante, sabe? É assim, não que eu sou contra. Tem que ser feito. Não, mas você explicou muito bem. Você não é contra, mas você explicou. É tanto que você usa, mas aí... Só que realmente tem um lado aí que as pessoas não pensam, né? A gente só tem que ser honesto com as coisas. Sim, claro. Tem que se usar? Tem que se usar. Mas não pode falar que é aquelas mil maravilhas. Sim. Mas é melhor que a hidrelétrica? Não, a hidrelétrica é melhor. Ah, é? É. Só que assim, a gente tem que estar assim. Tudo tem prós e contras. Não tem nada que é... O prós é que traz uma economia. A hidrelétrica é o seguinte. A gente tem que ver os impactos com o resultado final, né? Porque, por exemplo, a eficiência da solar é baixíssima. A eólica é razoável. A hídrica é muito boa. A nuclear é excelente. Então, assim, tem que pôr os prós e contras de cada uma. É lógico, pô, eu vou alagar um negócio gigantesco lá e vou matar um monte de... Mas a geração... Eu estou olhando friamente, não estou pensando no resultado final. Você está falando como um engenheiro. Como um engenheiro. A gente sabe o que está falando. É, eu estou olhando como engenheiro em números, tá? Eu não estou pensando no impacto na família. Não estou pensando... Ambiental. É, estou pensando em números. Mas olhando numericamente, a gente fala dessa forma, tá? Mas sou a favor de todas as fontes, porque hoje a gente está precisando em tudo. Isso. Agora, se a gente for falar numa térmica carvão, a diesel, que é o que a gente está ligando aí, isso aí é horrível, né? É horroroso. É horroroso. Mas a gente tem que ter. É. E teria que ter um monte de mais dessas térmicas que está faltando. Eu sinto que a gente está numa fase difícil de transição aí. Tá. Com aumento de consumo muito alto, desastre natural aumentando, essa questão de tempestade que diz que vai ser comum, o calor vai aumentar automaticamente, né? Então, eu sinto isso, que é nossa geração, né? Nós temos 30 e poucos anos, todo mundo aqui, está passando por uma fase de transição complicadíssima, né? Sim, a gente está passando e, infelizmente, a gente vai ter que optar por qualquer forma de geração de energia que for possível hoje, né? O Brasil, ele vai ter que olhar, bom, hoje, o que é bom e o que é interessante para a gente investir. Bom, é interessante para a gente investir em solar, eólica, em hídrica. Vamos ter que partir para isso. Isso, infelizmente, é a forma da gente poder sobreviver, não só pelo conforto, mas também industrialização, porque a gente... Economia em si, né? Economia em si. Dá para parar. É no todo. É frio pensar dessa forma? É, mas é uma forma que a gente tem que pensar, né? Eu falo isso por experiência própria, pelo que a gente está vivendo em campo, pelo que a gente está... Eu tenho uma dúvida minha aqui, não sei se tem muito a ver com... Mas tem a ver com desastres, etc. Que em 2024 corre o risco de a gente ficar sem internet por meses. Você viu essa história aí? Olha... O que é real? O que é... O que falam que é algo bem sério que pode acontecer, né? Nas redes e transmissão de internet. A gente estava falando de economia, industrialização. E hoje tudo é... Hoje tudo tem a internet das coisas, né? É basicamente, hoje se acabar a internet, você fica sem energia elétrica também. Exatamente. É, porque... É muito difícil hoje você afirmar qualquer coisa. Você está sabendo dessa... É, eu fiquei... Você viu alguma coisa? Eu vi, mas assim... Eu não consigo opinar, porque também não é muito a minha área. A minha área é mais a elétrica de potência. Entendi. Essa parte de transmissão, geração e tudo mais. Mas, assim... Não sei. Você acha que é possível acontecer uma coisa dessa? É improvável. Ah. Eu acho improvável, né? Mas... É... Falar que não... Nada é impossível não é? Nada é impossível. Nada é impossível, né? Por exemplo, eu já escutei muito que pode vir uma tempestade solar e os raios solares aí arrebentar toda a parte nossa de geração de energia, né? Mas é impossível? Não. É improvável. É. Que gera clique também, né? Então a galera coloca isso aí. Imagina, eu vi... Vira uma verdade também. Alguém gostou. Ah, o Brasil pode ficar sem internet. É, o Brasil... Mas eu vim mais de uma vez. Então eu falei, pô... Ah, o Brasil pode ficar sem internet por seis meses. Meu Deus. É, mas... Você morre, né? Eu também. Eu vou ficar super calmo. Ah, mas aí você é quem vai ficar rico? Nosso tio Elon Musk, né? Ah, com o Starlink lá. Aí você bota os Starlink, né? Você vai perder o Link Submarino, sei lá de onde. Vai ficar rico. Aí você compra os Starlink. Se ele precisasse de dinheiro. Aí todo mundo pega os Starlink e anda com o Starlink na costa. É o jeito, né? Tomara que não precise. Não, vai, não. Tomara que não precise. Não, como você disse, improvável. Bom, mas a questão que você falou, então, que precisa gerar mais... A gente precisa... Crescer a geração de energia. A gente precisa de fontes de geração e transmissão. Porque o Brasil é continental. Todo lugar do Brasil precisa receber energia. Sim. Isso é fato, né? Tanto é que a gente teve... O problema lá que teve no Apagão foi localizado ali na região Nordeste. Mas, pra vocês terem uma ideia, a gente teve pontos aqui que ficou 10, 15 minutos, segundos. Sim. Mas teve regiões lá no Norte que ficou 4, 5 horas sem energia. Aqui teve lugar que foram dias, né? É. Aqui em São Paulo. São Paulo ficou dias. Aqui em São Paulo. Eu fiquei 30 horas sem energia. Então. Então. Muito tempo. É tempo, viu? É tempo. Perdemos coisa na geladeira. Tem localizações que ficou muito tempo. Tem lugares que ficou segundos, teve dias, horas. Então, tudo depende do nosso sistema. E ele vai derrubar tudo. É sempre assim. Nosso sistema é uma reação em cadeia. Caiu uma... O que a gente fala de subestação muito grande, vai cair tudo. Ele é interligado. Isso foi por deficiência do nosso sistema. Teve uma falha? Teve uma falha. Mas essa falha foi tão catastrófica que cai tudo. Caramba. E é assim que vai funcionar. A gente tá muito sujeito, né? Tá muito sujeito. Ah, mas tem algum contingenciamento pra fazer? Tem. Mas é muito investimento. Pesado. E vai ter esse investimento? Não. Nem privado? Então, precisa privatizar tudo. Assim. Privatizar toda a geração aí. Já tá praticamente tudo privatizado. Só que é aquele negócio. Eu vou investir no Brasil? Bilhões e bilhões de reais? Que retorno que eu vou ter isso hoje? É negócio, né? É negócio. É muita grana. A gente fala hoje em uma subestação muito grande de 200, 300 milhões de reais. Tô falando de construir mais de 20, 30. É muita coisa. É. Hoje uma Belo Monte, né? Uma usina que funciona 50% na casa de 10 bi pra construir. Caramba. É muito dinheiro. É só dinheiro estrangeiro, né? Porque a moeda vale muito mais. Acaba começando a valer. Só que o retorno disso também vai ser... A moeda vai valer menos, então... E olha que coisa engraçada. Os reservatórios de água estão cheios. A energia tá barata. Os investimentos estrangeiros não vêm. Por quê? Porque a energia tá barata. Eles não vêm aqui construir usinas. Eles não vêm aqui construir parque solar. Nem eólica. Eles só vêm aqui se a energia tiver. Não é interessante pra eles. Não é interessante. É, tem pra lucro, né? Tanto que é uma das brigas aí de privatizar ou não. Todo mundo fala que vai ficar muito mais caro. E você vê que tudo é negócio, meu amigo. Não é no Rio que privatizaram a questão de água lá? É. E aí ficou muito mais caro? É isso, Alê. Alê é do Rio. Ficou muito mais caro a conta de água lá? Sim. Por conta de terem privatizado? Ué, é óbvio. Tem que ter lucro. Então... É, a qualidade melhora. Até melhora, mas... Pode ser que sim, né? É, é provável que melhore, mas... Que vai ficar mais caro. Que vai ficar mais caro, né? E na energia elétrica, a mesma coisa. Privatizou. Privatizou as transmissoras e tudo mais. Melhorou os apagões. Sim, com certeza. Tanto é que a gente está prestando serviço para algumas transmissoras. Só que assim, subiu. Fato. A energia elétrica subiu nesse período e vai... E a tendência é subir. Agora segurou o preço porque está no mínimo do valor possível. E os investimentos caíram porque a energia está barata. Ou seja, vai voltar investimento na hora que tiver a escassez. É, sempre assim, né? É sempre assim. Impressionante. É o mercado. É o mercado. Olha, Rafael. Muito bom, hein? Eu acho que a gente está encerrando o podcast, mas para que você olhe para essa câmera aqui e você dê um recado para quem um dia também foi surpreendido como você foi para abrir um negócio, né? Quais dicas você daria para essa pessoa para se preparar, né? Apesar de ter sido num susto, para se preparar para começar a administrar, gerenciar um negócio. Olhando aqui, ó. Bom, o que eu falo para vocês, para todo mundo aí que um dia queira abrir seu negócio ou que não tenha nenhuma pretensão e que tenha, assim, a oportunidade que eu tive de abrir meu negócio é que vá de peito aberto. Não tenha medo nenhum que se você tem coragem, se você tem vontade, tem conhecimento, corra atrás dos seus sonhos, não deixe esse sonho seu passar, né? Porque a oportunidade, às vezes, não vai aparecer outra vez na sua vida. Pode ser que apareça uma vez só. E se essa oportunidade passar, pode ser que você se frustre para o resto da sua vida, né? E essa frustração vai ser péssima para o resto da sua vida. Então, assim, corra atrás, não se abata, né? Procure ajuda das pessoas, das pessoas que você ama, das pessoas que estão do seu lado, dos seus amigos e corra atrás, dê seu melhor, vá atrás dos seus sonhos e, assim, dê o sangue, vai atrás, corra atrás de tudo da melhor maneira possível, tá? E, assim, se você fizer isso, você tem, assim, 90% de chance de dar certo. Eu tenho certeza absoluta. Porque os outros 10% que vai ficar faltando, é Deus que vai colocar no seu caminho. É isso aí, né? É isso mesmo. Ele colocou ela no susto aqui também hoje, né? É, na verdade, eu não sabia. Na hora que ela chega, você vai sentar comigo, ele falou para ela. Aí, ela, tá vendo? Antes de não, ela não vinha, ela tinha vergonha de surpresa, né? Ah, mas foi super bem. E outra, Sara, tudo que você já contou, a maneira como você também chega na empresa e tudo mais e faz com que a empresa cresça, evolua, né? Apoiando, só o fato de antes de você estar nela, você já estar apoiando. Acho que essa é a dica que, é a maior dica que você pode dar para quem está nos assistindo, né? Acreditar nas pessoas. Acreditar. Estão do lado, né? Exatamente. Acreditar, incentivar e colocar a mão na massa, né? Porque você já enxergava ele como empresário quando ele não se enxergava. Lá na faculdade. Né? É. Então, é isso. É sobre isso. E olha, obrigado para vocês, tá? Por terem compartilhado dessa história tão bacana de uma empresa que é uma inspiração de sucesso, tá? Desejo cada vez mais crescimento e desejo que vocês estejam cada vez mais com a gente aqui também nos projetos da Global, tá? Com certeza. Portas mais que abertas para vocês sempre, tá? Sempre estarão, exatamente. É isso. E obrigado também aos nossos apoiadores. Muito obrigado. Obrigado, viu? Parabéns pela história, né? É, muito obrigado. Muito agradecendo. Parabéns pela história. Obrigado pelos conhecimentos aí compartilhados. Porra. E sucesso para vocês cada vez mais. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. E assim, vocês também estão de portas abertas aí na Ingetec. Obrigado. Vocês são sempre bem recebidos aí. Vai ser uma parceria de sucesso aí, com certeza. É isso. Muito legal. E obrigado para você também aí que compartilhou esse episódio, incentivou que outros amigos aí assistissem. Hoje, né, André? É isso aí. Muito obrigado a você. Continue durante o ano aí com a gente, hein? Exatamente. Continue conosco aqui que vai vir muita gente legal, assim como esse casal. Muito maneiro. Isso mesmo. Vai vir muita gente legal esse ano conversar com a gente aqui. É verdade. Só tá começando o ano, viu, gente? Exatamente. Só tá começando o ano. Força. Força. E vamos rumo aos 100 mil, hein? Já chegamos aos 50, agora vamos rumo aos 100 esse ano, né? Vamos. Pra lá de 100, né? Vamos chegar em 100. É isso. Com fé em Deus. Se você quer participar do programa Mundo Pesarial, quer fazer o seu vídeo, o seu próprio podcast, entre em contato com a Global Mídia Digital nesses números que estão aparecendo aqui. E durante todo o episódio, pra você também que precisa de algum serviço ligado à área da Ingetec e da QWE, é só entrar em contato também por esses meios de telefone, redes sociais que apareceram durante todo o episódio, tá? Obrigado, valeu, gente. Deus, saúde e prosperidade sempre pra vocês, viu? Isso aí. Obrigado, galera. Até semana que vem. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.